Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar, com a doutora Núria Margalef, médica geriatra, e Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. No outro episódio falamos sobre sexualidade. Estes vamos falar sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Chega no consultório? Chega com menor frequência, mas ainda a gente tem bastante. As infecções sexualmente transmissíveis, elas ainda são um tabu. As pessoas acham que o idoso, quando a gente fala idoso, a gente fala 60 a mais, né? Apesar de achar que o idoso não tem relação sexual, muitos têm relação sexual, e acabam contraindo doenças sexualmente transmissíveis e nem imaginam que é uma doença sexualmente transmissível, né? Porque eles também partem do princípio de que o idoso não se contamina. Sim, o idoso está protegido de alguma forma pela idade. Não sei. Eles acham que, por exemplo, pegar um HIV, uma gonorreia, uma sífilis, é uma coisa de um menino de 16, 18 anos, e que ele com 72 não pegaria, né? Mas as infecções, elas não têm nada a ver com a idade, né? Então, a gonorreia não escolhe se você tem 72, se você tem 18, tá? Ele pega qualquer um. Então, a gente ainda pega. No consultório, o que a gente acaba tendo mais são as hepatites, né? Hepatite B, hepatite C, e que às vezes o paciente nem imaginava que tinha contraído, não. Nem tinha sintomas. Às vezes a gente vai investigar um quadro de declínio cognitivo, então o paciente chega com uma queixa de memória e a gente acaba descobrindo uma sífilis. Sim, sífilis terciária é muito clássico. Muito clássico. Para o nosso público. É. Às vezes a gente também descobre HIV, vai fazer um preparo para uma cirurgia, vai tirar uma vesícula e a gente pede os exames e junto tem que ter a sorologia, acaba descobrindo uma sorologia positiva para HIV. Então, a gente acaba descobrindo, não porque o paciente traz essa queixa, tá? Mas porque acaba pegando na investigação de, às vezes, alguma outra doença. Ele vem com uma queixa completamente diferente e a gente acaba tendo isso mais nos homens, tá? Porque muitas vezes essa infecção é muito progresso, né? Muito. Porque eles nunca têm essa frequência de fazer esses exames. Hoje em dia ainda não tem essa frequência de fazer esses exames de sorologia. Mulheres, como elas acabam sendo mais frequentes no ginecologista, a mulher, ela é culturalmente mais cuidadosa do que o homem. Sim. Né? Então, ela vai com maior frequência ao médico. E a mulher, ela é muito perceptiva sobre um corrimento, às vezes. Sim. Ela percebe que ela tem um corrimento, então ela vai ao médico. Ela sabe que tem alguma coisa de errado. Ela percebe no corrimento, cheiro, textura, enfim. E aí ela percebe e aí a gente acaba numa cultura descobrindo que tem uma tricomonas, uma gonorreia, uma clamídia, né? E automaticamente você tem que tratar o casal. Sim. Tá? E aí o homem, às vezes, era assintomático, ele nem sabia que tinha. Tá? Papiloma vírus, né? Muitas vezes as mulheres acabam fazendo um câncer de colo de útero por papiloma vírus. E quem é o transmissor? O homem, porque o homem, ele é assintomático. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Por isso que é tão importante a mulher também estar com o exame ginecológico em dia, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que o homem, ele tem o privilégio de ter o órgão sexual visível. Sim. Então, ele pode olhar, né? Na hora que ele vai tomar um banho, na hora que ele vai ao banheiro, ele pode olhar. Pode ver se tem uma úlcera, se tem uma feridinha, se tem um gotejamento, se tem uma vermelhidão, qualquer coisa de diferente na parte peniana ou até na região escrotal, né? A mulher, o órgão sexual dela é interno. Então, muitas vezes, se ela não tem um corrimento, como é que ela vai saber que ela está tendo alguma coisa? Sim. E independente da mulher ser sexualmente ativa ou não, ela deve fazer os seus exames preventivos. Algumas idosas ficam sete, dez anos sem fazer os exames preventivos, mas não tem mais relação. Mas precisa continuar fazendo os exames preventivos. Sim. Principalmente porque a geração de hoje, que são os nossos atuais idosos, eles são da geração ainda que não existia vacina para papiloma vírus. Sim. Não existia vacina para hepatite, né? Nós já somos de uma geração onde já existem essas vacinas. Sim. Mas muitos dos que têm setenta, oitenta, noventa anos, eles não são dessa fase da vacinação. Ou seja, eles podem ter adquirido isso há muitos anos atrás e mesmo eles não sendo mais sexualmente ativos, estarem carregando uma doença sem saber e depois podem acabar tendo uma cirrose hepática, por causa de uma hepatite C, uma hepatite B, ou um câncer de fígado por causa de uma hepatite B, hepatite C. Você pode ter uma alteração neurológica, você pode evoluir com um quadro demencial por sífilis terciária. Sim. Tá? Então a gente pode ter um câncer, um câncer retal, um câncer de colo de útero, por causa de um papiloma vírus. Neurotoxoplasmose por infecção por HIV. É, então a gente tem que ter, sempre fazer a sua rotina de exames e isso vale também para os colegas, né? Principalmente os colegas que acabam tendo um público 60 a mais, é importante que esses colegas entendam o quanto é importante também pedir esses exames, né? Não é vergonha você falar para o seu paciente, vou lhe pedir um HIV, vou lhe pedir uma sorologia para hepatite, nem que seja na primeira consulta, tá? Por quê? É a primeira consulta, eu preciso saber, né? De repente o senhor entrou em contato e nem sabia que tinha, então vamos tratar, né? Se é um paciente que tem uma vida sexual ativa, aí é mais importante que você como profissional de saúde, converse com o seu paciente, fale para ele sobre usar preservativo. Então os meninos usarem camisinha e as meninas podem usar o preservativo interno, que existe a camisinha feminina, né? Não é tão simples de usar, mas se você vai ao seu médico ele pode te ensinar como é que usa, tá? E esses, tanto a camisinha masculina como a feminina estão à disposição na rede pública, né? Ou seja, você não precisa passar no médico para pegar, você pode ir na rede pública pedir para a enfermeira lá do posto de saúde e ele vai te fornecer, tá? Eu trabalhei bastante tempo na rede pública de São Paulo, em posto de saúde, e lá nós tínhamos os grupos de prevenção, de IST, e alguns raros idosos apareciam no grupo. E não pode ser vergonha nenhuma perguntar como usa. Nós sabemos que a geração de vocês, quando eram jovens, não tinham preservativos. Então nós sabemos que vocês não sabem usar. Vocês não sabem porque não tiveram contato. O preservativo ele é novo para os idosos, né? Ele é um instrumento novo. O masculino é novo, o feminino então nem se fala. O feminino é outra geração de preservativo. Mas alguns idosos ficavam para o finalzinho do grupo, vinham com toda vergonha, né? Olha, não sei colocar, não sei como faz. E explicar que precisa ser usado até com a esposa. Sim. Né? Ou, às vezes, se você não deixar claro a informação, é muito difícil para o idoso, né? Conseguir compreender isso que é novo. Então, deixar claro, olha, o preservativo para você usar em casa. Porque, às vezes, eles falam, nossa, mas eu não tenho relação extraconjugal. Não vou usar fora de casa. Ou pensa que é só para usar fora de casa. Tem muitos tabus envoltos, não só da IST, mas também do uso do preservativo. E trabalhando na saúde pública, eu pude perceber o quanto é novo e é difícil para o idoso entender todo esse mundo de... Porque, na época deles, só havia o quê? A AIDS, né? Que, quando você falava na AIDS, já enxergava praticamente a morte. Não se falava em sífilis, em gonorréia, em clamídia. Para eles, é tudo muito novo. E é assustador. Assim como para o adolescente que está lá na escola tendo educação sexual, está sendo assustado, o idoso também está sendo assustado. E é importante a gente entender que, às vezes, a gente fala sobre o paciente perguntar para o médico. E aí, talvez o público que está assistindo a gente achar que é só para o médico particular. Não, você tem tudo isso à sua disposição no sistema único de saúde. Então, se você for até um posto de saúde e pedir para falar com a enfermeira, que geralmente faz a triagem, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te orientar como é que usa o preservativo, ela vai te fornecer o preservativo. Aquilo vai ser uma coisa sigilosa, né? Não é uma coisa que vai sair fazendo no corredor. Então, as pessoas, elas têm acesso a isso. E entender que o preservativo, ele não é só para você não ter filhos, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que usar o preservativo é para você não engravidar, né? E não é, tá? É também, tá? É um método contraceptivo. Mas, para o 60+, é uma prevenção de doenças. Doenças que podem trazer outros malefícios. Câncer, demência. Então, é importante saber que você pode, às vezes, ter até uma coisa que você adquiriu lá na sua juventude e que você pode estar passando para a sua esposa agora em casa e que você nem sabia que tinha. Entendeu? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas meu teste deu positivo, como é que eu... Para a sífilis, como é que eu vou explicar para a minha esposa? Mas, a gente nem sabe há quantos anos está essa sífilis aí. E, geralmente, o casal. Exatamente. Então, vamos tratar, vamos chamar a sua esposa, vamos falar, olha, foi em algum momento. Difícil quantificar quando foi, mas o importante é que a gente trate. E sem julgamentos, né? Não é para julgar, é para a gente tratar, né? Tudo tem um jeito de você tratar. E é importante lembrar que hoje temos milhares e milhares de idosos com HIV positivo. E que não tem AIDS, porque são duas coisas completamente diferentes. Sim, esclareça, por favor. Não é o que eles sabiam que era. Até os anos 80, anos 80, anos 90, que é quando teve o boom do HIV, estar com HIV, automaticamente, era ter a doença, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, tá? Por quê? Porque não existia tratamento para o HIV. Então, quem adquirir o HIV, automaticamente, acabava desenvolvendo a doença e, infelizmente, acabava tendo doenças oportunistas e morria das doenças oportunistas. Então, o HIV ficou muito vinculado ao morrer, né? Hoje, as pessoas vivem anos e anos e você trata o HIV como você trata uma hipertensão, como você trata uma diabetes. diabetes, tá? O paciente vive muitos anos, muitos acabam ficando soronegativos, carga viral negativada e vivem a sua vida normalmente, tá? Então, é importante fazer exame. Por quê? Porque tem tratamento. Então, todas essas doenças que a gente está falando, tem tratamento. Hepatite B, gonorreia, sífilis, clamídia, tricomonas, todos, papiloma vírus, todos têm tratamento, mas você tem que se dispor a saber se tem, para poder tratar, né? E até tratar, isso é uma maneira de você também demonstrar afeto ao seu companheiro, né? Tratar você para que o seu companheiro também fique bem. Esteja cuidado. Sim, claro. Quais são os sintomas da sífilis, doutora? Depende, né? Você tem a sífilis primária, a secundária, a terciária. A primária, você pode ter uma lesão, né? Peniana. Depois, a secundária, você pode ter lesões de pele e a terciária é quando acomete o sistema nervoso central e você pode ter um quadro demencial associado. Você pode fazer, a gente fala como se fosse uma meningite por sífilis, tá? E isso é importante. O HIV também. O HIV, ele pode se manifestar de várias formas. Desde uma lesão de pele, tá? Até alterações do sistema nervoso central, até um quadro pulmonar que não sara, tá? Então, até uma diarreia, uma diarreia que cronifica e a pessoa pega uma diarreia, ah, é uma jeca, aí toma um remédio, aí não sara da diarreia. E a diarreia tá lá. É importante que você investigue, porque às vezes é um HIV. Um HIV que abriu um quadro com diarreia, tá? A gonorreia pode dar aquela secreção peniana, que parece uma gota purulenta, né? E tricomonas e clamídia geralmente também dá esse corrimento nas mulheres com um cheiro bem apropriado, né? Às vezes um cheiro bem diferente, bem presente. Nos homens, geralmente é um gotejamento. Eles falam, tem alguma coisa sujando a minha cueca, mas não é urina, tá? Porque pra mulher é mais perceptível, ela tem uma secreção muito mais abundante do que o homem, né? E o homem acaba sujando mais a cueca, mas ele não consegue perceber que é uma coisa mais abundante. E o papilomavírus, ele pode dar verruguinhas, tá? Então o homem, ele pode ter tanto no pênis, as verruguinhas, pode ter em região anal, pode ter na região escrotal. E a mulher, muitas vezes, ela pode ter na parte externa, a vulvar, que às vezes ela passa, o papel vai se secar, né? Colocar um absorvente, ela percebe que tem alguma verruguinha, mas a grande maioria é interna. Então a mulher não consegue ver. Por isso é tão importante o exame ginecológico com frequência. Hoje em dia, já temos até muitos pacientes fazendo câncer de cabeça e pescoço por papilomavírus, por causa de sexo oral. Então você vê como é importante você tratar, né? E pra quem tem filhos na adolescência, é importante levar os filhos pra vaciná-los. Não só as meninas, mas os meninos. Porque lembrando que os meninos são os veículos, são os veículos assintomáticos. Então hoje a gente tem essa oportunidade. De lá na frente, os nossos filhos não passarem pelas mesmas coisas que a gente tá passando. Mas é como a Natália falou. As coisas foram mudando. Hoje a gente tem acesso que os nossos idosos não tiveram, né? Mas a gente tudo pode aprender. Sim, e o conhecimento tá aí pra isso. O conhecimento tá aí pra isso. Eu não abordei um assunto no anterior, que era o uso dos medicamentos para ereção. Sim. Tem bastante procura? Muito. E qual o efeito colateral do uso indiscriminado? É, o problema não tá no uso. O problema tá no uso recreativo. 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 Da falta de confiança, muitas vezes. É. O que acontece é que hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que alguns medicamentos pra ereção, eles podem ser usados em pequenas doses diariamente. Tá? O que trazem muito menos efeitos cardiológicos. É sempre importante o homem, ele saber, que o remédio pra ereção, ele tem que, primeiro, você tem que passar por uma avaliação médica. Por quê? Você tem que ter certeza de que você tá com o coração em dia. Tá? Passa um homem de qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Não exatamente os idosos. Porque tem homem jovem, tem 20 anos, 30 anos, que não tem disfunção erétil, mas quer dar um plus na sua relação sexual e acaba querendo comprar uma medicação pra disfunção erétil. Se você tiver alguma disfunção cardíaca que você não sabe, você pode acabar tendo um evento cardíaco durante a relação sexual. Então, é importante, tá? É importante conversar com o seu médico e fazer as coisas direitinho. E aí, usar sem parcimônia. Sim. De acordo com as orientações médicas e não de acordo com a orientação balconista da farmácia. Tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente os jovens aí que têm usado um pouco indiscriminadamente. É, nesses casos é mais pela insegurança, né? É mais pela insegurança. Não é pela disfunção. Os idosos é mais pela disfunção. Pela disfunção e necessidade. Isso. Necessidade. E aí, se você orientar o uso, dá pra ser muito seguro, às vezes até com doses pequenas diárias, em que o paciente tem resultados espetaculares, viu? E é importante você saber também se esse paciente tá fazendo uma disfunção erétil, que vai responder à medicação. Porque tem disfunções erétil que não funcionam com a medicação. Você tem, às vezes, que usar uma prótese peniana. Você tem que usar outro tipo de tratamento. Então, nem tudo se resolve com um remedinho. E entender também da questão da polifarmácia, né? Muitas vezes... Exatamente. Às vezes você tá... Algum medicamento que você tá tomando pode estar interferindo. Sim. Doutora, agora eu vou perguntar pra Natália, que é sobre um assunto que causa um desconforto quando acontece no atendimento domiciliar. E como que a gente... Quero que ela comece explicando o que é, como evolui e como tentar conduzir, Natália. Que é a hipersexualização do paciente demenciado. É outro tabu. É um tabu. E é complexo abordar esse assunto. A casa, a família quase estende um tapete nesse assunto e deixa ali embaixo. Porque é complexo. Sim, complexo. É vergonhoso pra muitas famílias. Constrangedor, né? Constrangedor. Porque esses pacientes, eles não têm uma abordagem sexual como nós que não temos demência, temos uma abordagem sexual. Muitas vezes nem é com a esposa ou o esposozinho. Muitas vezes é uma abordagem sexual com terceiros, com uma pessoa que só foi ali, com uma pessoa que foi trabalhar na casa. E todo mundo fica morrendo de vergonha, mas eu pergunto. Eu pergunto porque quando é com o cônjuge desse paciente, precisa ser orientado, né? Já tive esposo que falou, nossa, ela tá me procurando todo dia, toda hora. O que que eu faço? É normal isso acontecer? Eu tenho que ir, toda vez que ela me procurar, já chegou a perguntar. E como a doutora Núria diz, a gente precisa saber abordar esse assunto. Porque se nós não soubermos abordar, vai ficar ali embaixo do tapete, ninguém vai conversar. Então eu explico que a demência, algumas demências em específico, o DFT, o Alzheimer, DFT é demência afronto-temporal, tá gente? O Alzheimer, eles trazem um pouco desse sistema límbico aflorado. E eu tento explicar que esse sistema límbico, ele perde como se fosse o filtro, né? Como se fosse a nossa censura. Nós queremos ter relação com alguém que a gente viu e achou bonito. Eu não posso, eu tenho que me comportar aqui, eu tô dentro de um cenário. Pra esse paciente não tem esse filtro. O filtro social, ele é rebaixado na demência, né? Então ele vai querer fazer ali naquele momento, ou brincar, ou pacientes que mexem com... Acontece muito de pacientes homens mexerem com a própria cuidadora. E fica uma situação muito constrangedora ali. Então orientar, que é comum, isso acontece. E aí vem a orientação da rotina, das atividades funcionais, pra que esse idoso seja direcionado pra outra atividade. Que ele gaste energia com a outra atividade. Pra que não seja a ênfase. É claro que se esse casal ainda tem relação sexual, e o marido acredita que é uma relação consensual, e a esposa o procura a noite toda, em algum momento ele pode responder. Pode ter essa responsividade com a esposa. A esposa dele há tantos e tantos anos. Mas passar a noite toda nessa responsividade, já não é um ato consciente da parte dela. Nem natural. Nem natural. Então vamos direcionar pra outra atividade. Então tem alguns manejos ambientais. Alguns casais separam os quartos, pra que isso não tenha que acontecer a noite toda. Eu sou super a favor, e eu... É uma das primeiras coisas que eu oriento. Separamos o quarto. Casais que são muito resistentes em separar o quarto, eu peço pra que faça a rotina de esperar que esse idoso adormeça, pra depois deitar junto. Tem várias estratégias ambientais e de rotina, que podemos auxiliar. Algumas atividades diárias, pra direcionar a atividade e o vigor cerebral que esse paciente está tendo, pra outro tipo de atividade. A cuidadora ficar um pouco mais fora de cena. Tem várias estratégias aí. Mas sempre abordar esse tema. Porque muitas famílias vivem esse tema. E até ensinar a cuidadora e a família como lidar. Sim. Porque às vezes, eu vejo muito, às vezes um cuidador ou uma cuidadora, às vezes, acaba se excedendo um pouco na carícia, e o idoso que está hipersexualizado, ele acaba transformando aquilo. Ele não entende aquilo como carinho, ele entende aquilo como... Ele não tem o filtro. Não tem o filtro. Então, a gente, às vezes, tem que ensinar esse cuidador, olha, com ele você tem que ter um outro tipo de postura, um outro tipo de vestimenta, um outro tipo... De abordagem. De abordagem. Porque ele não consegue ter esse filtro, exatamente, esse freio. Sim. Perfeito, meninas. Eu vou chamar o intervalo e voltamos já. Olá! Tudo bem com você? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os benefícios do creme Geriaderme AGE da DV Pharma. Fique com a gente e compartilhe essas dicas. O creme Geriaderme AGE da DV Pharma é a solução definitiva para o cuidado com a pele madura. Enriquecido com ingredientes essenciais, o creme Geriaderme AGE oferece uma proteção superior contra irritações e ressecamento, mantendo a pele hidratada e saudável. Ideal para peles sensíveis, a fórmula exclusiva promove uma sensação de conforto duradoura, restaurando a barreira cutânea e garantindo um bem-estar inigualável. Com o creme Geriaderme AGE, a pele madura fica mais resiliente, suave e revitalizada. Experimente a diferença e sinta a pele rejuvenescida. Você encontra o creme Geriaderme AGE da DV Pharma numa farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br Pessoal, estamos de volta com a doutora Núria Margaleff, que é médica geriátrica, e com a Natália Silveira, que é terapeuta ocupacional. Doutora, qual é a dica? Usem preservativo. Essa é a minha dica. Sempre. Para evitar ter infecção sexualmente transmissível de qualquer espécie e, com isso, acabar passando para o seu parceiro em casa. Essa é a minha dica. Não tenham vergonha. E usem modificante também, né? Não tenham vergonha. Sejam felizes com a sua vida sexual, mas tenham uma vida sexual com juízo. Com juízo. Pronto. Natália? Reintero o uso do preservativo na terceira idade. Se cuidem. Se cuidem. Façam os exames, o que for necessário. O Sistema Único de Saúde, a gente não comentou aqui, mas possui testes rápidos para essas ESTs. Então, tem teste rápido. Em todas as unidades básicas de saúde. Em todas as unidades básicas, tem profissionais. Não só o médico é capacitado para fazer teste rápido. Todos os profissionais daquela UBS são capacitados para fazer um teste rápido. Então, não tem desculpa. Não. E vá sem pudor. E vá sem pudor. Se cuidem. Como fazemos para te achar? Devem estar passando os meus contatos. Serão muito bem-vindos. Vão lá no consultório tomar um cafezinho comigo. E a partir de quantos anos devemos procurar um geriatra? Você pode procurar um geriatra a partir dos 30. A partir dos 30. Natália, como fazemos para te achar? Meu contato está passando por aqui. E minha rede social, arroba natalia.bru. Perfeito. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada. E para você em casa, caso precise de atendimento domiciliar, tem contato conosco no 11940075391. Ou me procure lá nas redes, no arroba edivaldo.oledo. E até semana que vem. Tchau, tchau.